Música Após um acidente, um homem de 51 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira em um trecho da L-115 em Lagoa do Rancho, em Arapiraca. Segundo informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário, o motorista, identificado como Genilso Souza da Silva, trafegava pela rodovia quando notou capins espalhados no local. No momento, ele até tentou frear, mas acabou perdendo o controle da direção e capotando. De acordo com os militares, o homem apresentava apenas ferimentos leves no ombro esquerdo e não precisou ser socorrido ou encaminhado a uma unidade hospitalar. Devido ao impacto, a parte superior do veículo ficou parcialmente destruída. Música